Quer aprender a anunciar no Google? Colocar o seu anúncio nas primeiras posições? Quer fazer o seu negócio ser encontrado? Não para pessoas que possam se interessar pelo seu negócio, mas sim para pessoas que estão pesquisando exatamente sobre o seu negócio. Então, fique nessa aula, pegue o seu caderno, sua canequinha de café. Eu te convido a assistir detalhadamente esse aulão que eu vou fazer, conteúdo de ouro, para entregar aqui no canal gratuitamente para você. A única coisa que eu cobro é o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Toda terça e quinta é um conteúdo novo, de primeira aqui para você. Eu sou o Danilo Morales, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Beleza, pessoal? Aqui, já na tela do meu computador, nós vamos abrir o Google. Se vocês não têm ainda, vocês vão ter que criar. Vocês vão clicar aqui e vão criar a conta no Google ADS. Para vocês poderem fazer anúncios, vocês têm que criar uma conta aqui. É muito simples criar uma conta aqui. Eu não vou fazer isso hoje para que a aula não fique muito grande. Hoje eu quero ensinar vocês a fazerem um anúncio. Se vocês tiverem dúvida de como criar uma conta no Google, pode deixar nos comentários a sugestão que eu posso vir a fazer um tutorial de como criar uma conta. Eu crio aqui uma do zero. Ou procura no próprio YouTube, que tem vários tutoriais ensinando vocês a criar. Mas não tem dificuldade nenhuma. Clicou aqui e foi preenchendo direitinho os dados de vocês, forma de pagamento, as etapas direitinho. Não tem dificuldade nenhuma. É muito simples criar uma conta, tá bom, pessoal? Uma vez criado, você vai vir aqui em acessar sua conta. Quando você vai criar, você clica ali em começar. Aqui eu tenho uma conta que eu já estou fazendo meus anúncios. Tenho essa outra conta que eu faço anúncios femininos. E eu ainda não comecei a utilizar. Eu criei ela recentemente. Vou usar ela para fazer esse tutorial para vocês. Então vamos lá, pessoal. Abrindo o Google, vocês vão se deparar com essa tela aqui, tá bom? Começar uma conta nova. Vai ser muito fácil de eu explicar para vocês. A gente vem aqui em mais, nesse botãozinho de mais. A gente sempre clica em campanhas. Aqui já vai dar o botão novas campanhas. Se não aparecer isso, você clica em campanhas. Aí aqui vai mostrar as campanhas que você está rodando. Como eu não tenho nenhuma, não vai mostrar nenhuma. E aqui você vem nesse botãozinho de mais para adicionar uma campanha. Adicionar nova campanha. Pessoal, essa aula aqui vai estar demais, hein? Eu já criei aqui no canal uma campanha ensinando vocês uma campanha sem meta. Que é para divulgar vídeos no canal, só para ganhar inscritos e seguidores. Quem tiver interesse também pode procurar aí no canal que eu tenho esse vídeo, tá? É para ensinar você a fazer um movimento mais rápido no seu canal do YouTube. Agora, hoje, o interesse nosso é vender. Então, a gente vai colocar o quê? Venda. Se a gente quer vender, vamos colocar a venda. E aqui, a gente tem várias opções de anúncios. Eu não vou falar de cada um deles, porque vai ficar muito longo. Aqui, eu vou falar do de pesquisa. Rede de pesquisa. Por que rede de pesquisa, pessoal? A rede de pesquisa é quando você está procurando algo para comprar. Quando você está procurando algum produto, o que você faz? Você vai lá no Google e digita o nome do produto, o nome da empresa, o nome do serviço que você está procurando. Certo? Aquilo é rede de pesquisa. Então, o poder, galera, mora aqui. Se liga. O poder mora aqui. Rede de pesquisa. Bom, por quê? Porque você vai aparecer para quem já está procurando pelo seu serviço. Você não vai aparecer em outros lugares. Você vai aparecer para quem está procurando no seu serviço. Então, aqui, tem várias metas que a gente pode colocar. A primeira, visite o site. Um exemplo, se você quer aparecer para a pessoa ali um link e a pessoa clica no seu link e ela entra no teu site. E lá você tem um catálogo de produtos, correto? É uma possibilidade. Se você não tem um site, você também pode anunciar para ligações telefônicas. Então, você vai colocar o número do telefone ali. Um exemplo, você trabalha como um profissional autônomo. Você trabalha como gesseiro, como marcineiro, como encanador, como pedreiro, como eletricista. Todas as profissões são bem-vindas para o marketing digital. Não pense... Às vezes, a pessoa pensa, poxa, mas eu sou um pedreiro. Ah, mas eu sou um marcineiro. Ah, mas eu sou um pintor. É, você é. Mas se você aprender um pouquinho só de marketing digital, você vai ser um dos melhores pintores. Porque você vai ser encontrado. Você vai ter um monte de trabalho. Entendeu? Então, tenha essa mentalidade. Por mais simples que você pense que seja o seu trabalho, tem muitas pessoas precisando de você. E aqui, o legal do canal é que, além de eu ensinar, eu vou dando mindset. Eu sou assim mesmo, galera. Eu falo, mas é para dar uma visão. Porque se eu não estimular vocês a pensarem, se eu não estimular... Se eu só ensinar vocês a apertar botão, vocês vão ficar robotizados. Então, eu ensino como é que faz, mas eu dou a forma de pensar que vocês têm que ter para ter um pensamento vitorioso. Aqui, se você tem uma loja física, visita a loja. E downloads de aplicativo, né? Se você for dono de um aplicativo. Porque eu já acho mais avançado isso. Aqui, visitas a loja, quando você tem uma cafeteria, uma lanchonete, você quer fazer algo local. Você não quer fazer algo mais amplo. Você quer fazer algo local. O seu negócio já não está tanto na web. Ele está na web, mas ele é físico. Então, ele tem limitações. Não adianta você anunciar um delivery de hambúrguer para o Brasil inteiro. Sendo que você só consegue entregar um raio de 5 quilômetros. Porque depois disso, o hambúrguer chega frio. A experiência do cliente começa a ficar negativa. E você vai queimar dinheiro no Brasil inteiro sem ter a capacidade de vender no lugar certo. Então, presta atenção, galera. Às vezes eu estou falando bastante aqui, mas é para que vocês não cometam erros. Hoje, eu vou fazer essa de visita ao site. Porque é o meu caso. Eu trabalho como afiliado. Então, o meu anúncio leva o cliente que está procurando por aquele produto a clicar e cair em uma página de vendas. Se você também é afiliado e atua no marketing digital, tem vídeos aqui no canal ensinando você como você vai encontrar essa página de vendas. Como você vai comprar um domínio, hospedar esse domínio e subir essa página de venda para o seu domínio. Se você maratonar aqui no canal, você vai ficar fera. E tudo que eu ensino aqui, eu gastei muito tempo para aprender e muito dinheiro. Então, assiste aí um vídeo atrás do outro que você vai chegar lá. Então, vamos lá. Eu não vou colocar aqui o site agora. Vou deixar para colocar um pouco mais para frente. Comece a acompanhar suas vendas na conversão do site. Aqui é para criar a conversão. O que é a conversão? A conversão é o pixel. O pixel nada mais é, para quem não conhece o marketing digital, do que um código que vai instalado na página. Se for o caso de trabalhar com afiliado, é um código que você instala naquela página que você vai anunciar. Esse código, ele vai marcar as ações que acontecem dentro da página. Então, um exemplo. A Maria entrou, ficou, olhou a página, não comprou. A Maria tem 25 anos, olhou a página por 3 minutos e não comprou. Aí entrou a Fernanda. Olhou a página por 2 minutos e comprou. A Fernanda comprou. A Fernanda olhou a página por 2 minutos, comprou. A Fernanda tem 25 anos, ela fez faculdade, ela mora em Americanas. Então, quer dizer, o pixel já vai identificando os perfis de quem compra, porque ele sabe quem é que está comprando, ele acompanha a nossa vida, ele sabe quais são os nossos hábitos. E aí, o que ele vai fazendo? Cada venda que ele realiza, ele ganha mais inteligência. Ele vai identificando o perfil das pessoas que são mais propensas a comprar esse produto. E ele vai acumulando inteligência e vai exibindo o teu anúncio para pessoas mais qualificadas a comprarem o seu produto. Então, quanto mais tempo a campanha roda, mais inteligência o pixel ganha, mais possibilidade você tem de vender. Então, isso é um pixel de conversão. Clicamos aqui. Eu poderia deixar até para fazer ele depois, mas eu já vou fazer agora. Opções de instalação e instalar o código. Vocês vão ver que ele vai gerar dois códigos aqui, correto? Vocês vão fazer o quê? Fazer o download de um e fazer o download de outro. Estão os dois aqui embaixo. Uma é a tag global e o outro é o snippet. Quais são as primeiras ações que nós temos que fazer? Esse primeiro código aqui, que é o snippet. Presta atenção. O snippet de evento, a gente vai copiar ele, pessoal. Está vendo? É o primeiro. O snippet copia, tag abaixa e colhe entre as tags red. A gente tem que colocar na head, na cabeça do site. Então, a gente vem aqui. Essa é a nossa página de vendas. A gente vem em editar com elementos. Se você é afiliado, você trabalha com isso. Você sabe do que eu estou falando. Vocês estão vendo que aqui, entre as duas primeiras colunas na cabeça do site, a gente vem aqui e adiciona aqui, uma sessão. Está vendo? Clico em mais. Adicionei uma sessão entre os dois primeiros blocos da minha página de vendas. Tem a sessão aqui. Eu posso tanto clicar aqui dentro para aparecer isso, quanto clicar nessas bolinhas. Eu vou vir aonde, pessoal? HTML. Por quê? Porque é um código que eu vou colar aqui. Ele nem vai aparecer esse código. Ele fica aqui. Só quem sabe que ele está aqui sou eu. Ele é para mensurar o comportamento que as pessoas que entrarem aqui na página vão ter. Eu não copiei lá o código do Snippet. Eu venho aqui e colar. Está vendo o código colado aqui? Colei. Atualizei. Pessoal, está vendo aqui? Não mudou nada na minha página. Então, esse vai aqui na página. Aqui já está feita essa parte. Depois, nós vamos vir na Hotmart. Aqui na Hotmart, pessoal, a gente vem em ferramentas. Clica em ferramentas. Aí, a gente vai procurar o quê? Pixel de rastreamento. E aqui, a gente vai pegar o produto. Qual que é o produto? Curso Filho em Orgânico 2.0. Certo? Clicamos no curso. De qual pixel a gente está instalando? Está vendo? A maioria das plataformas tem essa função para rastrear comportamento e otimizar. Mas a gente está falando de Google. Aí, aqui ele já dá um exemplo. O que a gente tem que colar aqui? É muito didático, viu, pessoal? Se a gente prestar atenção... Agora, aquele lá que a gente usou foi o Snippet. Agora, a gente está vindo para onde? Para a TAG. A TAG, ela é responsável por contabilizar as vendas. Por que a gente instala ela na Hotmart? Porque tem um vídeo aqui no canal ensinando no Pixel do Facebook. É a mesma coisa. A página de vendas, ela vai pegar até um certo comportamento. Quando o cliente clica no botão comprar, ele vai para a Hotmart para inserir os dados de pagamento. Então, pessoal, para que seja uma comunicação fluida entre Hotmart e o nosso Pixel, para a nossa campanha ganhar mais tração, para ela saber quem está comprando, que horas está comprando, enfim, qual o perfil de quem está comprando e informar para o Google conseguir procurar mais pessoas. A gente vem aqui, ó. Copia o AW até a barra. E vem aqui e cola ele. E depois, a gente vai copiar o que vem depois da barra e antes desse aspas. Não copia aspas que vai dar erro. Tá bom, pessoal? E a gente cola aqui, ó. Beleza? Tá concluído. Tá instalado o Pixel na página de vendas. Agora, todo cliente que entrar naquela página, eu vou saber que horas que ele entrou, quanto tempo ele ficou, o que ele olhou, se ele comprou, se ele não comprou, entendeu? Se ele iniciou a finalização de compra, começou a preencher aqui e depois não finalizou, correto? Então, é isso. Então, essa parte do Pixel tá concluída. Ele já está instalado na minha página de vendas e instalado também na campanha aqui. Agora, a gente continua. Meta, vendas, tipo, pesquisa. Eu quero vender para quem está pesquisando o meu produto. Lembra, pessoal? Acorda aí. O nome da campanha pode ser o nome do produto. No meu caso, curso Elling 2.0, certo? Aqui, pessoal, a gente tira e a gente tira. Rede de display, ele vai anunciar para outras coisas, sites parceiros do Google que não interessa para a gente. E aqui, rede de pesquisa, os anúncios podem ser exibidos em outros sites também. Então, tira. A gente já definiu ali. A gente quer aparecer na pesquisa do Google. Especificamente na pesquisa do Google. Eu não quero aparecer nos sites parceiros e nem na rede de display. Então, eu desmarco isso daqui, certo, pessoal? Aqui, a gente não mexe em nada. A gente não mexe, tá, pessoal? Isso daqui é coisa mais avançada que não tem nem necessidade para o que a gente quer. O que a gente quer é só vender. A gente não quer ficar especialista aqui, tá bom, pessoal? Então, se a gente quiser aprender cada detalhe da ferramenta, a gente não vai fazer nada nunca, beleza? Porque tem detalhe para caramba aqui. Cada botão que você apertar aqui, ó, ele vem com um texto diferente. E se você ficar vendo tudo, vai confundir sua cabeça. Você tem que ver o essencial que você precisa para executar a ação que você precisa, né? A sua necessidade. Eu quero anunciar onde? No Brasil, porque o meu produto é um produto digital, um produto online. Então, no Brasil inteiro, pode-se ter pessoas que se interessam por o meu produto. Quando você quer inserir outros países, você também pode vir aqui, outro local. Português e idioma. E eu coloco inglês também. Eu costumo colocar português e inglês, porque a maioria dos computadores, aí pessoas que têm celulares e fazem inglês, elas colocam o idioma inglês para já ir praticando. Então, mesmo que as pessoas são brasileiras, também tem sistemas operacionais que vêm em padrão inglês, né? Aparelhos importados. Eu quero aparecer para essas pessoas também. Tem tanto português quanto em inglês. Segmentos de público-alvo. Isso daqui, pessoal, a gente não vai mexer. Isso também é uma coisa mais avançada, tá? É para quando a gente já tem o público, quando a gente já rodou campanha, a gente já sabe para quem a gente vai. O orçamento, pessoal. Isso é interessante. O orçamento, você vai fazer de acordo com as suas possibilidades. Mas aqui, eu recomendo que seja acima de R$20. Abaixo disso fica muito pouco, tá? E você já vai entender o porquê na próxima etapa. Mas é claro, se você tiver só R$10, tenta. Mas, muito provavelmente, sua campanha não vai rodar. O valor que eu julgo um valor bom para rodar uma campanha bem diário é R$50 por dia. Por quê? Aqui, nos lances, em qual métrica você quer focar? Conversões. Aqui, a gente vai mudar para cliques. Por quê, pessoal? Porque conversão é para quem já teve vendas. Então, o Google, o robô do Google já entendeu. Porra, ele quer conversão porque ele já vendeu para a Maria, para o João, para o Carlos, para o Alberto, para o José. Então, ele já sabe. Ele já tem essa inteligência. Então, eu exijo que ele me entregue vendas porque ele já sabe de quem é meu cliente. Ele já realizou uma campanha. Ele já fez vendas. Quando ele não fez vendas, ele nem sabe quem é meu cliente, quem é meu público. Se eu coloco conversão, ele vai demorar muito para me entregar esses resultados. Então, eu prefiro começar a campanha com cliques. Porque nos cliques, ele vai abrir mais. Nessa abertura, ele vai cobrar mais barato pelo clique. E a possibilidade de ele encontrar rapidamente os meus clientes e identificar o perfil de público que compra o meu produto é maior. Depois que ele fizer umas 30 vendas neste formato, aí entra uma fase de otimização de campanha. Que eu nem vou falar aqui, só vou dar um spoiler. Aí sim, você duplica esse anúncio e no outro você vai colocar o objetivo de conversão. Por quê? Porque daí ele já vai saber quais são os seus públicos. Não faz sentido colocar conversão agora se ele nem sabe quem é o seu comprador. Não confunda a cabeça do robô. E aqui, galera, é muito importante definir o limite de lance máximo por clique. Então, assim, pessoal, presta atenção. Nesse vídeo aqui é fantástico. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês. O que acontece? No próprio Google aqui, eu vou abrir ele em uma outra janela aqui. Vou abrir novamente a ferramenta de anúncios do Google. A mesma ferramenta que eu estou utilizando para fazer esse tutorial e esse anúncio. Está vendo? Mesma conta que eu criei. E aqui, pessoal, tendo aberto essa ferramenta, a gente vai vir aqui. Agora eu vou ensinar para vocês um pouquinho de performance, de campanha. A gente vem aqui na ferramentas. Tem esse planejador de palavras-chave. Clica nele e descobrir novas palavras-chave. Qual é o nome do nosso curso, pessoal? Curso Peeling Orgânico 2.0. E aí, pessoal, a gente coloca aqui, ver resultados. Aqui, o Google já vai dar para nós uma média de quantas buscas tem por mês dessa palavra-chave. Aí, pessoal, ele está falando de janeiro até dezembro de 2021. Então, pega essa dica. Para você pegar uma coisa mais recente, você pode pesquisar no último mês. Eu costumo nos últimos três meses, tá, pessoal? Para também não ficar uma coisa muito justa. Senão, ele não tem nem parâmetro para analisar. Então, pegando dos últimos três meses, a busca por esse curso está de 100 a 1.000 por mês. De 100 a 1.000 por mês. Está ótimo. Não está baixo, não. Então, a palavra-chave aqui, pessoal, aqui, ó, vocês vão entender. Esse, para anunciar para esse produto, com essa palavra-chave, eu vou pagar no lance 1,50 a 3,85. Se o máximo é 3,85 e o mínimo é 1,50, o que eu vou definir? Eu vou definir aqui, pessoal, na estrutura da minha campanha, que eu quero pagar no máximo 4 reais por cliques. Por quê? Voltando, se o máximo é 3,85, 3,83, 3,84, eu quero estar no primeiro lugar. Eu pago 4. O Google sabe que eu pago até 4 para aparecer em primeiro. Se o leilão está me dando essa referência, que o preço máximo é 3,85, eu estou disposto a pagar até 4 para aparecer em primeiro lugar. Porque a chance de quem está em primeiro é maior do que quem está em segundo. Correto, pessoal? Então, aqui eu defini o meu custo por clique, beleza? O meu limite. Se passar de 4, eu não quero aparecer. Passar de 4, o Google não vai me colocar. Vai colocar outra pessoa que deu o lance maior 4, tá bom? Extensões, aqui, pessoal, deixa eu falar para vocês. Extensões é uma coisa mais avançada, mas eu acho que a gente já pode entrar nisso, porque dá para deixar um anúncio mais legal. Nesse mais configurações, a gente passa, não tem necessidade. As extensões fazem essas coisas assim, ó. Isso aqui é uma extensão de link, ó. Se você clicar aqui, vai levar para a página de vendas também, tá vendo? Esse aqui é o anúncio. Esse daqui é o conteúdo do anúncio. Isso daqui seria uma das extensões. Tem vários modelos de extensões aqui, beleza? E a gente pode estar utilizando também. Simples. Você clicou na extensão aqui. Você vai ter que adicionar um texto. Você adiciona a descrição, descrição e URL. Aqui, texto, descrição, descrição e URL. Se você é afiliado, eu vou dar uma sacada para você aqui, ó. Nesse momento, quando você for adicionar o URL, nesse momento, quando você fizer colocar o URL aqui, ele pode dar um conflito, porque é a mesma URL, correto? Então, o que você vai fazer? Quando você fizer aqui um exemplo, você vai falar da garantia. Sete dias de garantia. Ou devolvemos o seu dinheiro. Compra, segura. Então, presta atenção. Presta atenção, galera. Aqui eu falei da garantia. Aqui eu continuei falando da garantia. Aqui eu falei da garantia também, tá? Tudo continuação. Isso daqui tem que conversar. Aqui é o gatilho de credibilidade e segurança para a pessoa que está comprando. Ou devolvendo o seu dinheiro. Compra, segura, descubra. Então, eu estou dando segurança para a pessoa e dando o descubra, que é mais um gatilho para que a pessoa gatilhe da curiosidade. E aqui, o agora, consenso de emergência. Aí, aqui, eu posso colocar um outro Stelink que vai aparecer lá. É promoção somente hoje. Promoção somente hoje. Aí, eu venho aqui. O que tem lá na minha página de vendas, pessoal? Vamos abrir ela aqui no outro link. Isso daqui eu quero que vocês vejam, viu, pessoal? Estou fazendo esse aulão com calma. Para que vocês exercitem aí a forma de pensar, beleza? Da onde que eu vou tirar a informação para preencher o meu anúncio? Da própria página de vendas. Está aqui, ó. Eu sei que o curso era vendido por 997 e hoje ele está 329. Então, eu vou lá no anúncio. Vou lá no anúncio. Promoção somente hoje. Já mandei um gatilho de urgência. Se não comprar hoje, perdeu. 997, que era o valor do curso aqui, por 329. Então, eu coloco de 997 por apenas 329. Porra, é o limitado. Aí, pessoal, presta atenção. Pega o conceito da coisa. Pega a forma de pensar. Aqui, eu estou falando da garantia e eu dei continuidade no título da garantia. E eu coloquei o link da página de vendas. Aqui, eu falei da promoção somente hoje, dando um gatilho de urgência. E eu continuo falando da promoção. Corra que é por tempo limitado, certo? Aqui, eu vou colocar o site de novo. Está vendo, pessoal? Só que, quando eu faço isso, por ser o mesmo site, ele vai dar conflito. Para não dar conflito, o que eu vou fazer? A sacada de ouro, pessoal. Aqui é o conteúdo que vocês não vão ver de graça, não. Eu entrego tudo aqui no canal. Tudo que eu estou aprendendo. Como que vamos? Foco e força aí, galera. Quero ver vocês vendendo. Quero ver vocês dando certo. Depois, vem aqui no vídeo e comenta. Falou, Danilo. Montei minha campanha e deu certo. Aí, vocês vão adicionar um e-comercial src igual a 1. Já mudamos o link. O que não muda nada na abertura da página, porém, muda o link aqui só para não ficar igual um igual ao outro. Aí, você vê aqui, adiciona ele aqui também. Só que, em vez de ser 1 no final, vai ser 2. Aqui, se você quiser fazer o outro, eu até recomendo que vocês façam as 4, tá bom? E aí, beleza, pessoal. E aí, salvar. Salvamos aqui, beleza? Já temos aí a extensão. Salve e continua. Vocês podem explorar as extensões aqui. Clica. Leia para que serve. Se vocês querem usar ou não. Entendeu? Se faz sentido para o anúncio de vocês ou não. Às vezes, para anunciar um serviço de pintura, uma oficina mecânica, uma pizzaria, uma lanchonete, não faz sentido você colocar todos esses recursos. Mas eu estou falando porque é importante falar. Eu quero que vocês saibam. Entendeu? E aí, a gente vem aqui, salvar e continuar. E aqui, a gente está no grupo de anúncios. Então, até o grupo de anúncio 1. Para descobrir palavras-chave relevantes, descreva o que você promoverá nesse grupo de anúncios. E aqui, se eu inserir o meu site, o que vai acontecer? Se eu inserir o meu URL do site, o Google vai me dar um monte de palavras-chave que eu posso utilizar. Ele vai dar uma navegada no meu site rapidamente. Ele vai me sugerir um monte de palavras-chave que eu posso estar utilizando na minha campanha. Aqui, você cola o link correto, tá bom? Não precisa colocar aquele REC no final. E aí, quando eu coloco o link aqui, o curso, ele já dá uma puxada lá na minha página de vendas todas as palavras-chave que eu posso estar utilizando na minha campanha. Porém, pessoal, porém, que eu pulo do gato mais uma vez. Galera, deixa o like. Você já deixou o like aí? Deixa o like aí, por favor. Eu vou parar a aula. Deixa o like aí. Depois eu continuo. Já deixou? Então, tá bom. Se inscreve no canal também aí, galera. Não deixa. E não esquece aquele comentário, amigo. Porque, meu, eu fico feliz pra caramba quando eu comento, sabe? Eu tive um comentário aí de um dos meus vídeos. No último vídeo que eu coloquei sobre um erro no elemento. E a menina comentou que o vídeo foi simples, porém objetivo. Algo desse sentido. E eu falei, às vezes a solução mora na simplicidade, né? Como eu digo, às vezes aqui não é o melhor microfone, não é a melhor câmera, mas eu trago um conteúdo de primeira. E, em breve, eu vou estar melhorando, sim, a minha câmera, o meu microfone. Só que, quando eu fizer isso, eu já vou estar famoso por entregar o melhor conteúdo. Porque aqui o foco é entregar o melhor conteúdo. Se puder combinar com a qualidade, melhor, né? Se puder melhorar, melhora. Mas é isso, galera. Então, Sam, sem mais delongas, vamos aqui pra pulo do gato, importantíssimo. Eu tô anunciando, pessoal, pro fundo do funil. O que é fundo do funil? A galera que procura Peeling Orgânico 2.0, curso Peeling Orgânico 2.0, a galera que vai digitar essa palavra-chave no Google, ela já conhece o curso, ela já ouviu falar do curso, ela já tem interesse no curso. Então, ela tá procurando, talvez, pra quê? Pra comprar. Então, eu vou anunciar direto pra palavra-chave final do curso, que é Peeling Orgânico 2.0. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu volto lá e coloco... Opa, também não copiando. Coloco no meu anúncio a palavra-chave exata. Curso Peeling Orgânico 2.0. Vou colocar curso aqui na frente. Aqui, pessoal, eu coloco entre aspas. Por quê? Porque se eu coloco entre aspas, o Google entende o quê? É a palavra com ampla correspondência. Se a pessoa digita curso Peeling Orgânico 2.0 online, eu quero aparecer. Eu também vou aparecer se ele colocar só Peeling Orgânico 2.0 e não colocar curso. Também vou aparecer. Então, essa é a ampla correspondência, tá? E também quero aparecer pra quem colocar exatamente isso. Aí, a gente põe entre aspas. Eu não quero aparecer pra ampla correspondência. Por exemplo, eu quero aparecer pra quem colocar exatamente isso. Curso Peeling Orgânico. Aí, a gente coloca entre aspas aqui. Entendeu, pessoal? Daí, eu vou querer aparecer com ampla correspondência com esse. Eu dei duas palavras-chave. Só tem interesse de aparecer pra esse povo. Salvar e continuar, pessoal. Aqui, eu já coloquei as palavras-chave, tá? Outra coisa, quando você vai montando tua campanha, o Google vai dando uns recadinhos e ignora, viu? Ignora, porque ele vai te sugerir um monte de coisas. Aqui, o caminho de exibição, galera. Aqui sim, eu vou colocar a URL. Agora, chegamos no momento de fazer o anúncio, tá, pessoal? Até agora, a gente fez a campanha, o conjunto de anúncio que determinou pra quem a gente quer aparecer. Na campanha, a gente definiu o quanto a gente quer gastar, diário e por clique, e a meta. Depois, a gente definiu o público, pra quem a gente vai aparecer, de que forma a gente vai aparecer, colocando as extensões, né, em âmbito de conjunto de anúncio. E agora, a gente tá montando o anúncio em si. Então, aqui, pessoal, é mais um pulo do gato. Caminho de exibição. Self-Care by Jennifer, que é o... Aqui, a gente já vai vendo como vai ficar. Que é o domínio que eu comprei, beleza? Daí, aqui, eu já coloco, assim, um gatilho de urgência. Tá vendo que eu posso colocar só até 15 caracteres? Últimas vagas, já dá um senso de urgência. Promoção hoje. E aí, o Google vai ficar fazendo o quê? Ele vai... Cada hora, ele mostra uma frase aqui no final. Ele vai mostrar mais aquela que dá mais resultado de performance no anúncio, na campanha. Tá vendo, pessoal? Aí, tendo feito isso, eu tenho que colocar o quê, pessoal, aqui? O título do anúncio. E qual é o título do anúncio? Curso Peeling Orgânico 2.0. Ele já me sugere, aqui, ó. Ele já me sugere. Curso Peeling Orgânico 2.0. Esse já, ó. Por que ficou verdinho? Porque isso já dá uma qualificada na minha campanha. Ou seja, aqui no meu site, tá? O domínio barra curso Peeling Orgânico 2.0. Eu tô anunciando pra palavra-chave, curso Peeling Orgânico 2.0. E eu estou informando aqui no meu primeiro título, curso Peeling Orgânico 2.0. Vocês percebem que eu repeti três vezes a palavra-chave? Então, aqui, pessoal, eu vou fixar na primeira parte do anúncio. Por que que eu vou fixar? Porque eu quero que sempre apareça a palavra-chave principal no título. E depois eu posso dar outros títulos. Olha lá, deu 30 caracteres direitinho, ó. Hoje, de 997 por 329. Entendeu aí, galera? Como que tá ganhando o formato aqui? A gente vai vendo, ó. Olha como que vai ficando, ó. A gente vem aqui no computador, ó. Curso Peeling Orgânico, Certificado e Garantia. Faça já a sua inscrição, ó. Ele vai mexendo aqui. Por quê? Porque eu não fixei esses aqui. Ele vai mexendo, entendeu? Aí aqui, tá vendo que não tem nada? Descrição 1 e descrição 2. Aí aqui, ó. Já tem 90 caracteres. É importante pelo menos duas, tá, pessoal? Eu tô fazendo sobre essa página que eu tô anunciando, mas vocês têm que pensar que vocês vão colocar sobre o trabalho de vocês, sobre a oficina, sobre a pintura, a mão de obra de pedreiro, enfim. O que vocês estiverem anunciando, beleza, pessoal? Então, aqui, o que que eu vou colocar ali? Desse ali, eu vou colocar aqui os benefícios, né? Aí a gente vem onde... Geralmente, pra quem é afiliado, pra quem trabalha como afiliado, a primeira sessão da página de vendas é onde começa a... É o principal ponto de atenção e persuasão da página. Se nessa primeira sessão a página não for persuasiva, a pessoa nem vai rolar a página pra baixo. É assim mesmo. O público da internet, ele é dinâmico. Então, a gente extrair a informação aqui desse primeiro bloco é ouro, viu, pessoal? Não é só a gente fazer esse estudo. Por exemplo, se a gente pode pôr 20 caracteres, o que eu faço pra dar uma adaptada nele melhor? Eu abro o Word aqui, o Word, tá vendo? Mais de 17 mil alunos. Isso traz o quê? Credibilidade. Então, a gente coloca aqui 87 caracteres. Lá no anúncio, a gente pode anunciar até 90. Tá ótimo. Tá quase lá, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso. Exclusivo e lucrativo que eu usei pra ensinar mais de 17 mil alunos. Copiar. Vem aqui na descrição colar. Você pode pôr até 4. Eu recomendo que, no mínimo, você coloque 2 e capriche bem nessas. Tá bom, pessoal? Capriche aí, porque vai fazer toda a diferença no anúncio de vocês. A gente parou no alunos, mas tá vendo que essa frase continua e é uma frase de impacto? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente copia essa frase. A gente vem aqui. Tem só 46 caracteres, né? Então, a gente vem aqui e dá uma modificada. Triplique o seu faturamento do absoluto zero. Aí, a gente vem aqui. Ao se tornar uma mistística estabilitada no pilinho orgânico 2.0. Vamos ver como é que fica isso lá? Vamos ver se vai dar o número de palavras que a gente pode colocar no anúncio. Tá dando quanto? 109. A gente vai ter que apagar alguma coisa. Triplique o seu faturamento. A gente tira do absoluto zero, porque eu acho que faz mais sentido. E aí, fica. Triplique o seu faturamento ao se tornar uma esteticista habilitada no pilinho orgânico. Vamos ver quantas palavras tem. Ainda tem 92. Lá é 90, beleza? Torne-se uma esteticista habilitada no pilinho orgânico. Triplique o seu faturamento. Torne-se uma esteticista habilitada no pilinho orgânico. 88. Bateu certinho. Bem pertinho, tá vendo, pessoal? Daí, a gente vem aqui, copia, vai lá. E, galera, sabe o que eu faço? O que eu recomendo pra vocês, de coração? Recomendo pra vocês, de coração, colocar uma música agradável e tal, pra que vocês façam isso com calma, no silêncio. Pensa com carinho, não tenha pressa. Você demorou até hoje pra chegar num vídeo desse, com uma qualidade dessa, numa aula dessa. Então, faz com calma, faz com carinho. Que a gente tá falando aqui do seu dinheiro. E eu vou, no final, dar uma dica extra. Todo mundo que assiste meus vídeos sabe que, no final, tem a dica mais importante. Então, se você sair, você vai perder. Você vai queimar dinheiro no anúncio. Já vou dar logo essa ideia. Então, faça com calma, porque aqui você tá colocando o seu dinheiro, o seu negócio. Você tem que colocar a energia aqui, porque você vai vender. Isso é pra te trazer lucro, pra te trazer prosperidade. Entendeu, pessoal? Faz com carinho, faz com amor. Pensa nos detalhes. Muda as palavras. Corrige tudo. Corrige tudo que nem aqui, ó. Tá exclusivo com maiúsculo. Não dá. Entendeu, pessoal? Faz com calma. Porque aqui a gente tá falando do seu trabalho, do seu dinheiro, né? Tá anunciando. Isso tá aqui um anúncio, entendeu? Então, uma vez que você colocou as descrições, ó lá. Lembra, pessoal? Que tava aparecendo, ó. Vazio, ó lá. Procedimento exclusivo e lucrativo que usei para ensinar mais de 17 mil alunos. Pô, já dá uma credibilidade. Triplique o seu faturamento. Torne-se uma esteticista habilitada no Pelígono Orgânico 2.0. Ficou um excelente anúncio. Ele fica alternando, tá vendo? Aqui também ele alterna. Faça já sua inscrição. Depois ele vai colocar o com certificado, ó. Só o que ele não muda é esse que a gente fixou aqui. Porque eu quero que fique a palavra-chave na largada do negócio. Entendeu, pessoal? Salvar e continuar. Salvamos e continuamos. Ignore, ignore, pessoal. Ignore qualquer tipo de aviso, tá bom? Ignore qualquer tipo de aviso. Se aparecer o botão publicar, vocês publiquem, tá bom? Pode publicar. Eu vou publicar aqui. Bom, publiquei. Pronto, o anúncio está no ar. Agora vem a sacada muito importante. Pra quê? Pra não perder dinheiro. O que vocês precisam aprender para não perder dinheiro. A gente está na campanha, certo? Aí a gente vai vir aqui em palavras-chave. Lembra que a gente selecionou a palavra-chave pra qual a gente queria aparecer? Agora eu vou dar uma sacada pra vocês. A gente vai vir aqui em palavras-chave negativas. E aí a gente vai vir em adicionar palavras-chave negativas. Adicionar onde? Na campanha Curso Pile em Orgânico. Tá vendo que ele já identificou? E aqui, cole sua lista de palavras-chave negativas. Isso aqui é pra não perder dinheiro, tá bom, pessoal? Eu vou deixar um link, um arquivo pra vocês fazerem o download dessa lista de palavras-chave negativas que eu utilizo nas minhas campanhas, tá bom? Pra facilitar a vida de vocês. Mas elas estão aqui, ó. Nesse arquivo de Word eu vou deixar aí um link no meu Google Drive onde vocês podem fazer o download dessa lista aí, tá? Eu vou copiar aqui, vou colar aqui e vou salvar. Então, pessoal, o que eu acabei de fazer aqui? Eu adicionei uma lista de palavras-chave negativas pra quem eu não quero aparecer. Quando a pessoa digita free, grátis, download, material... Material ela já é aluna, ela só tá querendo ter acesso ao material, né? Às vezes ela digita acesso, ela tá querendo perder a senha, perder o acesso. Então, tem vários termos que a pessoa usa que ela não tá querendo comprar. São termos que eu tô familiarizado, que eu sei que ela não tá querendo comprar. Então, eu coloco esses termos como palavra-chave negativa pra evitar que curiosos cheguem ao meu anúncio e clicam. Por quê? Porque eu tô pagando por clique. Lembra que eu deixei até 4 reais por clique. Então, eu não quero aparecer pra uma pessoa que não vai comprar. Então, essa daqui era a cereja do bolo que eu queria deixar pra vocês hoje, no final desse vídeo, tá bom? E tendo feito isso, pessoal, vai passar aqui por um momento... Aí vocês clicam aqui, ó. Aí vocês vêm aqui em campanhas, tá bom? Vai passar aqui por um momento de análise e tudo. E vai começar a rodar a campanha. Na hora que a campanha começar a rodar, vai começar a aparecer o número de impressões aqui. E aí vocês vão vendo direitinho quanto que tá gastando e tudo, tudo por aqui, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um aulão mesmo. Essa era a intenção, fazer um aulão de Google Ads. Pra ensinar você, de qualquer ramo de atividade, também se for afiliado, a fazer um bom anúncio com objetivo de vendas. E buscando ser bem criterioso, bem específico, pra ter o melhor proveito do seu capital investido no anúncio. E o melhor retorno também, segmentando pras pessoas corretas, colocando palavras-chave negativas. Se você ficou até agora, muito obrigado. Se inscreva no canal se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso vai ajudar pra que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam de um conteúdo de qualidade e não tem grana pra investir, às vezes, em um curso que vai estar ensinando isso pra pessoa. Muito obrigado e até o próximo conteúdo, se Deus quiser.